Se gemer gostoso, vou ganhar mais pirocada Se gemer gostoso, vou ganhar mais pirocada Geme, porra Não pode fazer barulho que cê não toma despeta Não pode fazer barulho que cê não toma despeta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vai, seu gatucar, faz barulho Ele gatucou, ele gatucou meu vloga Se eu te botar, faz barulho Se eu catucar, faz barulho Arrepinando a porra da xerega Ligando o gosto do gemelo no escuro Se eu catucar, faz barulho Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Bota, bota, bota tu não Vem devagarzinho, catucando tua tereca Vem devagarzinho, catucando tua tereca Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, cá tocando, tá tchereca Vou devagarzinho, cá tocando, tá tchereca Pode quenta, mete, quenta, pode quenta, mete, quenta Caralho, esse meu mano PN Silva Ô, terrível, verdadeira lenda Vem tá ele, aí, piranha vai Oh, 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 de novo, vem, vem que vem E aí, DJ A G DJ A G, o gringo, porra E aí, DJ A G Estúdio Paris, só putaria